E aí galera, pra quem não me conhece, meu nome é Thayane Segueto e hoje eu vim fazer um vídeo que faz muito tempo que não tem um desses aqui no canal, que é Thay Responde. A Raíssa selecionou algumas perguntas aqui pra mim estar respondendo. Eu espero que não sejam repetidas, porque eu já tenho outros vídeos comentando sobre mim, sobre experiências com Deus, essas coisas que vocês sempre perguntam. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então vambora que eu vou responder as perguntas de vocês agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder as novidades quando surgirem por aqui. Falando em novidades, tem música inédita lá no canal da Muzili Records, música minha inédita lá. Pra quem não sabe, eu tô lançando um EP digital através da gravadora. Muzili Records, você pode acompanhar lá as músicas que estão sendo lançadas. Nós já lançamos quatro músicas e graças a Deus tá muito lindo, tem abençoado muitas vidas e com certeza vai abençoar a sua vida também. Então, depois que você assistir esse vídeo, corre lá no canal da Muzili Records e assiste as minhas músicas também. Tá bom? Tá bom, então é isso aí. Vamos lá, eu vou responder as perguntas de vocês. Vamos ver com qual que eu vou começar. Gente, tem várias perguntas aqui a respeito do meu ministério, como tudo começou e eu vou fazer um vídeo específico, bem bonitinho, só contando sobre isso. Então, aguardem que eu tô com uma ideia bem legal pra gravar esse vídeo e logo, logo vai ser aqui no canal. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que foi da Micaele Brezhnevá. Acho que é assim que se fala. Ela perguntou, a música Meu Amado foi você quem compôs? O que te inspirou para compor ela? Sim, a música Meu Amado fui eu quem compus. E essa música surgiu no momento de adoração no culto da minha igreja. O meu pastor estava ministrando louvor e aí ele falou para a gente começar a se expressar para Deus, com as nossas palavras, fazer a nossa canção para ele. E começou a surgir na minha mente, no meu coração, as palavras do refrão da música Meu Amado, que é... O meu amado, o meu amado, veio me ver e eu vim lhe adorar. Então, esse refrão eu cantei para Deus nesse momento de adoração, cultuando a Ele lá na minha igreja. E quando eu cheguei em casa, eu fui correndo pegar o meu violão para terminar essa canção. Essa música é muito especial para mim, porque ela foi muito verdadeira, sabe? Muito espontânea. Então, eu gosto muito dessa música, eu acho ela muito forte, assim. E eu sinto muito a presença de Deus quando eu ministro ela. Então, vamos lá para a próxima pergunta. A Luana Gabriela perguntou, o seu DVD ainda sai esse ano? Manda beijo. Um beijo, Luana. Bom, eu acho... Deus sabe de todas as coisas, mas provavelmente não. Eu tenho que esperar um retorno da gravadora referente a isso, porque nós já recém estamos lançando o EP digital, né? E a gente não prometeu nada ainda quanto a DVD e CD, mas oremos para que tenha a gravação do DVD. Mas provavelmente, caso tenha, não vai ser esse ano, porque nós já estamos no final do ano. E a gente nem terminou ainda de lançar as músicas. Então, tem mais novidade chegando. A gente está focado no EP digital. Se Deus quiser, a gravadora vai me propor um DVD e vai ser bênção. A Evelyn Alexandre perguntou, como você aborda as pessoas em um evangelismo? E qual dica daria para nós? Bom, eu nunca fiz um evangelismo de abordar as pessoas. Uma coisa que eu fiz uma vez com as minhas amigas foi umas plaquinhas. E a gente doava abraço. E aí, quando a pessoa vinha abraçar a gente, a gente falava de Jesus e tal. Então, essa foi uma estratégia que a gente fez. Mas, de chegar assim na pessoa e já conversar, eu nunca fiz esse tipo de evangelismo. Então, já vou dar uma dica para os meus amigos aí, me chamar para um evangelismo. Vamos junto abordar as pessoas. Quais os evangelismos que eu já participei e já fiz? São, tipo, cultos ao ar livre, assim, que a gente fazia no meio da rua. Até em bairros carentes a gente fez também. E que eu pegava e evangelizava com a minha música, com a minha ministração. Mas, eu acho que se eu fosse fazer um evangelismo abordando alguém, eu ia primeiro conversar com ela, perguntar como ela estava, o nome dela, conhecer a pessoa. E introduzir um assunto, sabe? Não chegar de cara já falando de Jesus. Eu não sei, né? Mas eu acho que, tipo, se chegar de cara falando assim de Jesus, a pessoa pode até levar um susto. Ou meio que ignorar, não tenho tempo agora para isso, não sei o que. Mas eu acho que uma abordagem mais natural, assim, surte mais efeito. A Jéssica Marques me perguntou qual a coisa mais vergonhosa que já fez em público. Eu não sei, deixa eu pensar. Qual a coisa mais vergonhosa que eu fiz em público, Raíssa? Eu não me lembro, acho que foi o primeiro dia de aula. Eu não sei. Eu sei que eu estava andando bem bela em direção à lixeira, quando, de repente, eu tropecei e dei de cara com a cabeça dentro da lixeira. Se a lixeira fosse um pouquinho maior, eu ia caber dentro da lixeira. Foi vergonhoso, foi vergonhoso, porque todo mundo começou a rir de mim. Mas, passou, né, gente? Tem uma galera aqui perguntando quando que sai o casamento. Sim, gente, a minha rosa está podre. Era a única flor que tinha aqui em casa, né? Mas tudo bem, tudo bom. A gente quer casar, afinal, é o ano que vem. Mas se a gente vai casar, só Deus sabe, né? Se tudo der certo, se a gente conseguir, vai ser ano que vem. Senão, a gente vai ter que esperar mais um pouco. Eu tenho várias perguntas aqui, perguntando sobre o meu relacionamento com o Victor e tal. E eu vou fazer um vídeo específico com ele. Porque eu acho que com ele tem mais graça, assim, falar sobre a gente. Outra pergunta aqui é da Samara Sami. Gente, eu sou uma pessoa... Não, eu não sou. Eu era, porque Deus está me curando. Uma pessoa ansiosa, sabe? Ai, que ficava aflita, preocupada com o dia de amanhã. Mas, cara, a palavra de Deus diz que a gente não precisa se preocupar. Porque ele cuida de nós. Então, para a gente deixar de ser ansioso, é uma questão de confiança em Deus. Acreditar que ele está no controle de todas as coisas. Que ele vai fazer sempre o melhor por nós. Que ele vai cuidar de nós. Uma pergunta é do Wendy Zanderlein. Dos teus covers, qual você se sentiu mais animada em fazer? Ou qual deles tocou mais o seu coração? Manda beijo para Natal. Um beijão para todo mundo de Natal. Bom, o que mais tocou o meu coração, e que eu senti muito a presença de Deus, foi a música Quando Ele Vem, do André Aquino. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ou você pode procurar aqui no meu canal. É uma música muito forte, muito bonita. Que, assim como os outros covers, eu fiz esse vídeo de coração mesmo. Só que esse foi especial, sabe? Foi um momento que eu senti muito Deus aqui no meu quarto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm mais alguma pergunta criativa ou alguma sugestão de tema, para me dizer, digam aqui nos comentários que eu vou estar fazendo vídeos para vocês. A minha meta é fazer dois vídeos por semana. Está difícil, mas eu quero cumprir, tá bom? Então é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Não esqueçam do seu like aqui. E é isso aí. Ah, logo, logo vai ter outro react aqui no canal, reagindo a covers das minhas músicas autorais. Então se preparem aí, já vão fazendo seus covers. Deixem aqui nos comentários qual música vocês querem. Nova Chance, Me Perdoa Pai, ou Encontrei a Liberdade. Deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e lendo vocês. Que logo, logo vai sair mais um react aqui no canal, tá bom? É isso aí. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.